E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de UFC 2 A carreira de Ronda Rousey, sim, segunda-feira saindo o vídeo UFC Isso quer dizer o que? Que o feedback foi bacana esse final de semana Mas as pessoas pediram pra eu criar uma personagem nova e não começar com a Ronda Que já tem uma carreira, né, que já tem uma idade avançada E... beleza, só que é o seguinte, eu comecei e muita gente gostou E eu gostei pra cacete de fazer a campanha da Ronda Porque independente dela já ter uma carreira e tal Tipo de, querendo ou não, eu conseguir produzir menos da história Até não, mas eu achei que foi uma ideia bacana a gente brincar com a Ronda É um personagem que eu gosto pra caramba, né, é uma pessoa da luta que eu gosto horrores Então... por que que tá acontecendo? Ah, tá, nossa, nossa gente, eu joguei... Ih, acabou, acabou a energia, recupera, 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 agora vai Tô gostando de ver Nossa, olha esse cruzado, mano Beleza, respira, vamos ver se a gente consegue o resultado Uou, pra quem lembra desse último treino a gente tirou nota B, mano Já melhoramos já, já é um sinal bacana Então eu gostei da ideia realmente de começar a carreira da Ronda Rousey Ela que teve uma carreira brilhante no mundo das lutas Então eu achei que de maneira geral seria uma maneira bem interessante De a gente trabalhar um outro lado Até porque a gente também, a carreira dela vai ser mais curta por causa da idade E com isso a gente consegue aprender, por exemplo, essa parada do treino, né O treino realmente era um bagulho que eu deveria ter feito com o PatiFox Mas eu queria agradecer, porque independente do pessoal ainda que acabou dando dislike e tal O feedback foi, mano, foi absurdamente positivo Eu nunca imaginei que eu fosse ter um feedback tão bacana Então eu tô muito feliz, queria agradecer pra vocês Se vocês querem que a série continue, óbvio que o feedback também tem que continuar Se você quer que a série continue, deixe seu like e tudo mais Vamos pra mais um treino Ah, escape, você tem a decisão de finalização Usando R para somar pontos, tempo relógio Quanto mais escapar, mais você ganha Ah, tá, beleza Aqui eu tenho que escapar da finalização dela Beleza, eu fugi de uma Vamos lá de outra, vai Beleza, escapei de novo Deixa eu ver se é tranquilo, a amiga tá no nível fácil É só ficar segurando o pai ser pro lado que eu fujo de todas Não vou nem me esforçar, vamos ver Não, não deixa, sai dessa É isso aí, na tranquilidade Nossa, muito zoado esse treino, é muito fácil, mano Mantenha o foco, escapa dessa Ah, agora ela começou a dificultar um pouquinho, ó Escapei Beleza, começou a dificultar um pouco Nossa senhora Já era, acho que nível fácil é 600 pontos, já era Sai na inteligência Saiu bem Você tem que ficar colocando e ameaçando, né Pra conseguir fugir Boa garoto Ó, vamos estourar de fazer ponto, né Beleza, o Gil é muito difícil de fugir Porque tem esse minigame aqui, né Que é dificinho de jogar E na hora da luta, né Esse minigame aqui, que não tá acontecendo agora Ele zera, né Quando ela consegue encaixar uma posição Aquele negocinho que eu avanço naquela barrinha Ele acaba zerando E isso que dificulta bastante A gente tá fazendo os treinos da Ronda assim Nossa Socorro Tranquilíssimo, né Treino de chão, pelo jeito a gente já pode participar já ir pro nível B Porque a Ronda, ela é bacana na luta de chão, né Agora eu tenho mais um treino pra fazer A gente vai fazer luta de chão de novo Eu fiz defesa contra finalização E agora a gente vai fazer ataque com finalização A gente vai fazer nível fácil Porque foi o jeito que eu prometi que ia mandar pra fazer no normal Vamos lá Então vamos começar entrando aqui um homoplata Beleza Tem que segurar aqui Ok 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 Aí ó Entrei Aí zerou agora já a contagem Tá ligado Beleza Conseguimos Fizemos uma finalização Aumentar um triângulo agora Isso Tem que tentar mesmo Pedi a mina de avançar na barrinha de defesa dela Ok Encaixei Ah Errei 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 Cara Aí aqui eu tô treinando Porque pra mim é bom treinar isso aqui também Porque eu não sou muito bom em luta de chão Não tenho nenhuma crítica a fazer sobre as suas finalizações Não tenho Nunca critiquei Disse meu treinador Treinador de Ronda Ronda Essa lenda das lutas E... Beleza Foi mais um Vamos ir para a luta já Mas aí o treino foi sensacional Nível fácil é bom por causa disso né Não desgasta nada A nota A faz com que a gente não fique lesionado Poderia treinar só no nível fácil Apesar que os próximos treinos agora Já vão ser nível médio Mas eu acho que eu não fiz treino de clinch né mano Ainda Eu acho que vou ter que fazer os de clinch Ainda são três treininhos de clinch Eu nem sei que luta é Não é a final do... É a final do Tuf Não é a final do Tuf É a final do Tuf, senhores Eu acho que é a final do Tuf Eu não tenho certeza Talvez seja Vamos ver se é a final do Tuf Se for... Já já teremos uma contenda feminina Na categoria de peso galo Entre Bone Crusher e Ronda Rode Rossi Eita cruzão Só vamos final do Tuf, senhores Sim! De um lado Ronda Rousey Olha aí como chega Como ela já tem o brilho dos lindos Que tantas vezes já defendeu o cinturão do peso galo feminino Chega para mais uma luta Ué, ela tá acabando de sair do Tuf E tantas vezes já defendeu o cinturão feminino E vamos agora ver a nossa adversária Nem lembro que é mano Porque eu acertei a luta no último vídeo E aí eu já tava no treino quando eu comecei É a The Bum Crusher né É a Kanako Kimura A japonesa Kanako Kimura Só vamos fi Ó, a gente tem 29 anos A gente é bem mais velho Bem mais alto E consequentemente com uma envergadura bem maior Que pode me dar uma vantagem nos golpes Bom Eu vou começar aqui ó Com o bracinho levantado, show e... Ah, eu não queria cumprimentar Eu queria chegar na bicuda já Se eu ia ter sabido que... Entrei, entrei, beleza Aqui ó, agora ó Uh, garoto Calma Agora um chute na perna Aplicou uma combinação de chutes Travou o golpe Travou o golpe Acertou um direto Dois pra cá Dois pra cá Ah, mano Eu ia entrar um agora Chute frontal na cabeça Caraca Eu tô batendo Horrores Ô, louco Já era Ah, agora foi eu que tomei Agora eu tô lesado Tô lesado, tô lesado Recua, 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 recua Calma, eu preciso... Aproveitar a minha envergadura Ah, caraca A mina conseguiu se recuperar ainda Ó, se ela der outro desse Eu vou tentar pegar no ar, velho Tentar levar ela pro chão Puxa pro Thay Cadê aquele... Ah, não, eu quero... Eu quero... Puxão, puxão, puxão Isso Agora vai Já era, levei Acordou, acordou Calma, vamos recuperar a energia E vamos jogar o quê? Ok, ela não puxou pra guarda Eu vou dar uma levantada de postura daqui Ih... Calma Levantada de postura Levantada de postura aí, vai Levantou? Levantou Ok, sem problema, amigo Ah, tomei, velho Nossa, o overhand da onda é muito OP, brother Com chute circular no tronco Ela entra um suco Apesar de não ser uma combinação avassaladora Os golpes estão entrando Chute circular direto na cabeça Ai, cacete, o gancho da mina é muito forte, velho Deixa eu ver se eu consigo encaixar um gancho bacana também Consegui A mina foge muito, mano Girou e soltou um chute lateral que conectou na linha de cintura Não tem distância, velho Incrível esse chute frontal tão alto que conectou agora Tenta fazer a queda, mas não consegue A mina bate muito, velho A mina bate muito 45 segundos pra suar o gongo Acertou a cabeça com chute Largou o overhand na cabeça dela Boa trocação das duas Uh, vamos recuperar um pouco Senti, senti horrores, senti horrores Uh, caraca, a mina me encaixou dois belos golpes Mas eu ganhei o Knock Now, né Então, em teoria, esse round foi meu Nossa, tamo sangrando horrores, velho Tamo como? Detonado, olha Cê é louco, tiozão Vamos ver como é que vai ser Esse gancho foi foda Fiquei zonza Fiquei zonza, né, agora Olha, esse chute foi sensacional também Olha, caraca E a mina tá um pouco melhor que eu O que eu posso fazer é tentar clinchar ela, né A luta foi boa, hein, mano Caraca, a luta foi muito boa mesmo Filha da mãe, velho Vamo lá, filha Vamo lá, filha Vamo lá, vamo lá, vamo lá, deixa ela vir, deixa ela vir, vai, 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 vai Carimbou a parte interna da coxa agora Ela acerta um de esquerda Não acertou o gancho de esquerda Esse gancho na cabeça encaixou A adversária perdeu o rumo com essa sequência dos socos Conferindo aí na tela o total de golpes efetivos Eu tô com mais golpes efetivos do que ela Ah, mano Acertou a cabeça dela Consegui pegar um aqui, beleza Não tá conseguindo golpear direito hoje Tem que abrir mais e por mais agressividade trabalhar o contra-ataque Puxa pro Thay Puxa pro Thay, puxa pro Thay Puxa pro Thay Tá Não consegui jogar bem no... Aaaaah Consegui me recuperar, meu Deus do céu Vamos tentar finalizar ela, vamos tentar finalizar Vai, 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 vai Consegui energia de novo? Levanta, 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 levanta Ai, ai, não deu, não deu, não deu Puxa pra guarda fechada Finaliza com o triângulo Vai, 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 finalizamos de novo E tenta finalização Encaixei Encaixei no triângulo O braço tá muito apertado Ela deve bater a qualquer momento E acabou Aaaaah 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 Eu me vinguei do UFC, jovens Excelente Eu me vinguei Olha essa finalização que definiu a luta Caraca, eu me vinguei do jogo, mano Eu não tô conseguindo acreditar que eu consegui fazer isso Agora outro ângulo de visão Eu consegui me vingar do jogo, brother Você tem noção disso? Uma vez Aí não teve outra opção se não desistir Uh! Eu vencei o UFC do jeito que o UFC mais me venceu, queridos Aaaaah Eu vencei o jogo Eu tomei o knockdown Eu me recuperei Eu vinguei Eu não sabia, Rafael Natal Rafael Natal que viu meus vídeos lutando contra ele Ele tweetou, ele falou que curtiu Também me bateu, né? Que não vai ser uma espalhada Ele vai curtir, mas bateu E eu me vinguei E eu levei o troféu do Tuf O troféu do Tuf Ronda Rousey Vem com tudo, senhores Vem com tudo pro UFC Já é consagrado campeão Agora que tá se consagrando campeão aqui como Uma representante da patifaria, senhores Eu venci o jogo Eu to muito feliz de ter vencido o jogo Ter levado o knockdown Me recuperado Puxei ela duas vezes pro jiu-jitsu Finalizei no jiu-jitsu, jovens Aaaaah Finalizamos, alto no chão Aia não, sem finais e final Ganhamos tudo Ganhamos tudo E começamos assim o nosso card No UFC A nossa primeira vitória A nossa primeira porrada de fãs agora Eita moleque E a luta foi boa, hein mano Caraca, velho Eu venci o jogo Eu não estou acreditando, jovens É o seguinte Eu preciso parar por aqui Eu sei que normalmente eu faço duas vezes por vídeo Mas eu tô até meio desnorteado Depois dessa luta A gente venceu o The Ultimate Fighter Ganhamos popularidade com isso Temos nossos primeiros fãs Estamos aí, eu ainda não tenho pontinhos pra gastar Né, a nossa próxima A Holy Quem tá, quem tá como campeã ali? Eu nem vi Vamos ver quais Quais as opções de luta que a gente tem pro próximo vídeo E aí, agora que a gente tá na UFC Já vai logo duas A gente tem Molly Vazquez Tem Lea Bass E tem Faith Bruce Uma boxeadora Olha, as duas boxeadoras E uma jiu-jitsu Provavelmente eu enfrente uma das boxeadoras Eu acho que é a maneira mais estável de eu chegar longe A campeã da categoria atualmente é Holy Holm E a gente tem aí no top 10 ali De Katsy Zigano Até Raquel Pennington Ufa! Foi bom, foi bom, jovens Eu preciso dar uma pá Eu preciso tomar uma água Se você gostou desse vídeo Avalida e deixe que vocês veem a sua favorita Amanhã tem mais Ronda Rousey aqui no canal Juro que vai ter duas outras Tá bom, me desculpem por isso Porque essa outra foi muito tensa Eu ainda não tô acostumado a ganhar o jiu-jitsu Eu fico nervoso Até nóis, manos Um beijo na bunda Até a próxima E valeu!